Deve na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Deve na Estrada, toda sexta um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Deve na Estrada. Meu nome é Eduardo, estou aqui sozinho mais uma vez com você que está me ouvindo e prestigio Deve na Estrada. Hoje eu queria trazer para vocês aqui mais um episódio, mas não mais aquela pegada de notícias, mas de certa forma compartilhar algo que viralizou um pouco nas redes sociais nos últimos dias. E eu não vou falar do vídeo aqui do Febraban, do executivo lá da Febraban. Vou falar um pouco mais sobre outra pessoa, né, que talvez super polêmica, que tem aparecido diversas vezes aí ao longo desses últimos anos, com postagens bem controversas, assim, vídeos, né, controversos. E não só isso, né, mas também trazendo um pouco de, como que eu posso dizer, desrespeito às leis trabalhistas no geral, né. E eu queria compartilhar com vocês um pouco do meu ponto de vista, mas vou deixar para depois da viradinha. E eu só dando um contexto para a galera que está vendo só eu aparecer aqui, o pessoal do Deve na Estrada, a maioria das pessoas estão bem ocupadas nessas últimas semanas. E como eu tenho conseguido um tempinho extra aqui durante a noite, eu consegui gravar esses dois últimos episódios. Então, fiquem tranquilos e tranquilas que logo mais a galera volta. Tem gente que está em época de mudança de casa, outras pessoas também estão passando por doenças. Tudo vai se normalizar em breve, então fica tranquilo e tranquilo que logo mais a galera volta aqui a gravar os episódios. E também fazendo até um spoiler, a gente, falando, né, de lei trabalhista, a gente vai gravar um episódio com uma pessoa, né, que é especializada, né, em direitos trabalhistas, principalmente focada nas pessoas de tecnologia. Então, a gente vai soltar um formuláriozinho lá no nosso Twitter, arroba Deve na Estrada, para você poder mandar sua dúvida sobre leis trabalhistas. Eu sei que muita gente, às vezes, tem algumas dúvidas no geral, assim, de como funcionam algumas coisas, o que são benefícios, se é permitido fazer tal coisa. Enfim, a gente quer deixar um campo aberto aqui, um espaço aberto, né, para a galera poder trazer dúvidas e questões. E essa pessoa que é especialista e conhecedora do assunto vai gravar com a gente uma minissérie aí de três episódios, pelo menos, falando sobre direitos trabalhistas e algumas coisas que a gente ouve por aí. Beleza? Então, fica em atenção aí nas redes sociais que logo a gente solta esse formulário. Bom, depois da nossa viradinha, começamos o nosso episódio. Galera, voltando aqui, então, para o nosso episódio, eu queria trazer essa polêmica que está rodando essa semana aqui, né, de primeira semana de julho de 2024. Mais uma vez, né, a gente vê... Eu chamo de ataque, né, aos trabalhadores no geral, né, às pessoas que trabalham. Mais uma vez, uma pessoa que, de certa forma, tem uma certa influência, né, em meios empreendedorismo, tecnologia no geral, né, então, é o Tales Gomes, né, o fundador lá da Easy Taxi, que depois foi vendida e tudo mais, e hoje cuida de uma escola de educação ali de empreendedorismo. Ele, num vídeo, né, num podcast, ele comentou, né, que eu nem vou entrar na polêmica do não contratar esquerdista, porque, bom, todo mundo sabe algumas das nossas posições aqui, né, pelo menos de algumas pessoas daqui, e, enfim, eu não quero nem comentar esse assunto pra não ter que perder meu réu primário, mas, assim, eu queria focar mais nessa parte que ele trouxe, né, de que, pra ter sucesso, as pessoas que trabalham com ele deviam trabalhar 70, 80 horas por semana. E, principalmente, né, o lance de, ah, se você for lá no fim de semana, você vai encontrar o pessoal trabalhando. Enfim, eu queria comentar um pouco desse aspecto e trazer um pouco da minha experiência com vocês que ouvem o Dev na Estrada. Muita gente já conhece um pouco da minha história aí, por, sei lá, trocar uma ideia com vocês aqui, e nesses últimos sete anos aqui, né, pelo menos no Dev na Estrada, eu já trouxe muitas das minhas experiências, mas eu queria compilar algumas coisas e, principalmente, deixar você que tá me ouvindo, talvez atento ou atenta, né, algumas ciladas que a gente, às vezes, cai, né, no intuito, às vezes, de... no intuito positivo, né, na intenção positiva de achar que a gente vai conseguir algo diferente, que a gente vai, enfim, chegar no nível, talvez, de padrão de vida melhor, enfim, algumas coisas que, às vezes, a gente cai e acaba acreditando em algumas ilusões que, principalmente as empresas, né, no geral, acabam criando, né, através não só desses discursos que a gente ouviu aí, né, dessa pessoa, mas também através de práticas e alguns artefatos cultos que as empresas chamam de artefatos culturais, né. Então, eu queria trazer um pouco do meu relato, assim, e contar pra vocês um pouco da minha experiência nesses últimos anos, principalmente nesses anos que eu comecei, né, a trabalhar, de fato, com engenharia e como desenvolvedor. Eu já passei por diversos tipos de empresas, né, pequenas, médias, grandes empresas, e são já 18 anos aí trabalhando com tecnologia e, enfim, eu já tive momentos desses, assim, de que eu realmente acreditava, né, que existia essa possibilidade, né, de você ser alguém muito bem-sucedido apenas com trabalho, né. E por que eu digo isso, né, que eu acreditava nisso e não acredito mais? Eu sinto que a gente, às vezes, coloca algumas exceções como regra, né. Então, às vezes acontece, né, por, sei lá, por sorte ou por alinhamento aí dos astros, pra quem acredita, acontece de uma pessoa que realmente trabalha muito, ela conseguir se ajustar com algumas coisas ali e, de repente, ela é super bem-sucedida, né, uma ideia que ela criou dá muito certo, e aí a gente acaba usando essas pessoas, né, como parâmetros de sucesso. E aí eu queria trazer o meu relato, assim, né, dessas definições de sucesso, né. Por que que eu não acredito mais nessa máxima, né, de que o trabalho realmente vai gerar esse sucesso, esse padrão de vida muito maior ou inalcançável, né, como algumas pessoas que são como essa que falou, né, esses absurdos como o Thales falou, ficam pregando por aí. A minha visão é muito fria, né, com relação ao trabalho hoje, justamente porque durante bom tempo da minha vida eu acabei realmente colocando minha energia no trabalho muito mais do que na minha vida e na minha família. Eu digo isso até com uma certa tristeza, assim, né, porque quando a gente, depois de passar por isso, né, a gente acaba tentando refletir um pouco, né, sobre essas decisões que a gente fez e com a maturidade que a gente vai ganhando ao longo dos anos, a gente realmente sabe que algumas decisões a gente se arrepende, né. Acho que muita gente às vezes tem essa postura de falar ah, eu não me arrependo de algumas decisões e eu confesso pra vocês que algumas delas eu me arrependo. principalmente porque é uma frase que eu vi num post, talvez, de Instagram, que eu não vou lembrar de quem era, mas que comentava, né, que ninguém vai lembrar as horas a mais que você trabalhou daqui a 10 anos, quem dirá daqui a 5 anos. Mas talvez a galera que fica mais próxima de você, sua família, seus filhos, filhas, ou gente que você ama, gente que você gosta, né, fora do círculo do trabalho, né, elas vão lembrar quando você não estava presente ali, né, nos momentos mais bacanas, talvez, ali, que fossem importantes pra você manter essa relação social, né, essa relação de afeto, de amor com essas pessoas. Eu digo isso porque durante um tempo da minha vida, né, e não muito distante, eu... nasceu minha filha, né, a Maria Eduarda, né, hoje ela tem 7 pra 8 anos, faz 8 anos em dezembro, e acho que foi um... pra mim foi o maior exemplo disso, assim, né, de o quanto que isso até hoje me afeta, assim, né, é um... talvez é um fantasma que me persegue, assim, e uma cobrança que eu faço muito forte em mim, assim, né, a Duda nasceu, eu consegui ficar alguns dias com ela no começo, né, licença paternidade na época, essa empresa só tinha 5 dias, mesmo, né, já tendo a possibilidade de ter 20, né, a liderança ali da empresa optou por não fazer, né, essa adoção, né, a empresa cidadã aqui em São Paulo, e eu não consegui ficar tanto tempo, assim, junto com a minha filha do jeito que eu gostaria, e assim aconteceu por vários e vários meses, né, acho que durante pelo menos os dois primeiros anos da Duda, eu não consegui vivenciar os melhores momentos dela, né, esses momentos iniciais onde a criança começa a balbuciar palavras, começa a dar os primeiros passos, engatinhar, até mesmo aquela... uma coisa que muita gente não... talvez que não tenha filho não saiba, né, mas até comemorar, por exemplo, quando a criança, ela vira na cama, sabe, é a primeira vez, isso é uma conquista muito grande, né, porque significa que a capacidade motora dela está se desenvolvendo. E tudo isso eu não consegui viver, justamente porque eu estava imerso, assim, um pouco no... um pouco não, né, imerso completamente ali na... nessa ideologia de que o trabalho talvez ia me trazer sucesso, e durante algum bom tempo, né, eu me submeti a ficar viajando daqui, lá de Campinas para São Paulo, pegava fretado às cinco da manhã, muitas vezes eu fui com a Maria Eduarda no carro, né, porque a minha esposa precisava me deixar, o ponto não era tão próximo, e eu vinha para São Paulo, às vezes perdia o fretado, pegava o ônibus, o cometão, que a gente chama aqui, e voltava, né, para casa, às vezes nove, dez da noite. Em via de regra, eu sempre chegava depois das oito, porque o fretado saía às cinco e meia, seis horas, e a viagem normalmente tomava duas horas do meu tempo da volta. Então, praticamente, eu não consegui viver, né, um dia com a minha filha, porque à noite, bebezinho dorme cedo, então eu via a minha filha dormindo, a não ser o dia que ela estava com cólica, que eu fazia ela dormir, e também não via ela acordando. Então, foram... foram dois anos, assim, que viraram um hiato na minha vida, né, em termos de vivenciar todas essas coisas. E eu coloco isso muito nessa minha voracidade, talvez, assim, de querer trabalhar, de querer me entregar completamente para uma empresa, né. E aí, meus amigos e amigas, no fim das contas, né, eu ganhei pelo menos uns dez quilos aí a mais, nessa brincadeira. Tinha insônia, não sabia, né, até então, para mim era... Ah, não, acho que é porque, sei lá, não dormi bem, não comi alguma coisa zoada, mas não conseguia dormir direito. Estava sempre cansado, irritado com minha esposa, sei lá, enfim, várias coisas, né. Eu vivia também quase todos os dias da semana lá na empresa que eu estava, tipo, tomando uma cerveja, e como se fosse um momento de alívio, né, de, sei lá, de fuga mesmo, assim, né, do dia a dia, da correria. E no fim das contas, assim, acho que isso só me trouxe esse fantasma que hoje eu tenho, assim, de não ter conseguido, né, acompanhar do jeito que eu gostaria a coisa que eu mais amo nesse mundo, né. Então, acho que foi um período, assim, que me ensinou muita coisa, e por isso que eu estou trazendo aqui para você que está me ouvindo, assim, né, tipo, eu sei que talvez, de repente, você nem tenha filho, nem tenha intenção de ter crianças, tal. Estou citando só um exemplo de o quanto que eu deixei de acompanhar alguém que era muito importante para mim, é muito importante para mim, e o quanto que talvez, né, mesmo que beber, talvez ela não tenha tido, né, esse suporte do pai no começo, como eu gostaria que ela tivesse. Então, nunca deixei de estar com ela, né, nos momentos depois disso, assim, com três, quatro anos, eu consegui me ligar um pouco mais disso, assim, né, acordar um pouco para essa realidade e me adaptar no trabalho para conseguir acompanhar tudo que eu posso da Duda, né. Então, hoje, sei lá, tem bloquinho de carnaval, duas da tarde, eu vou sair do trabalho e vou acompanhar minha filha desfilando aqui na rua, perto de casa, brincando com as amigas. Então, assim, é... Hoje, eu tenho consciência disso porque eu quero aproveitar todos esses momentos dela e ela também lembrar que o pai dela estava com ela. Então, de repente, você pode trocar, assim, filho, filha, por alguém mais próximo, alguém que você ama, sei lá, um amigo, um irmão, seus pais, né, avós, tios, enfim, pessoas que você considera e que você ama e que talvez hoje, por conta do trabalho, por conta do momento que você está jogando toda a sua energia, talvez, talvez você não vá ter lembranças muito boas, assim, no futuro ou talvez a sua memória não vai criar esses laços, né, seu coração não vai criar esses laços com essas pessoas do jeito que talvez você um dia vá se lembrar e se arrepender, infelizmente, né. E eu digo isso, assim, num tom mais de... mais de conselho mesmo pra você que está me ouvindo, né. De repente, vale a pena, talvez, abrir mão de, talvez, um passo na carreira, alguma coisa, ou pelo menos se entregar totalmente com muita gente igual eu fiz, né, pra que você consiga curtir momentos que vão ficar pra sempre, né. É o que eu falei no começo, essas horas que eu trabalhei a mais, né, esses momentos, esse desgaste todo que eu fiz, no final das contas foram... não foram reconhecidos, né, da forma como eu gostaria ou da forma que eu esperava, talvez. Às vezes tem um pouco também de expectativas altas da gente, né, a gente se ilude com isso. É, no fim, depois da minha saída, é... outra pessoa chegou no lugar, a pessoa que era a minha liderança simplesmente quase não me... não se despediu quando eu saí dessa empresa, né, foi meio que um... um gesto, assim, de... não sei, de desprezo, assim, sabe, como se eu estivesse traindo a confiança dela ou, enfim, algo do tipo. E, no fim, acho que foi uma grande lição pra mim, assim, né, do quanto que talvez eu tinha uma expectativa alta de algo que não ia se cumprir, né, que na verdade era só uma ilusão ou, enfim, algo que eu tava tratando além da relação fria que a gente deveria tratar o trabalho, por mais que a gente goste do que a gente faça, por mais que a gente, talvez, se orgulhe, né, de coisas que a gente entregue, né, no dia a dia e se sinta bem com isso, no fim das contas, é uma troca entre o seu tempo e o dinheiro. e quando a gente esquece essa relação, a gente acaba caindo nessas armadilhas, principalmente nessas empresas que às vezes vendem muito, né, essa questão do hard work, do senso de dono, desses valores que a gente sabe, né, que no fim das contas são mais pra mascarar um pouco, né, essa exploração do nosso trabalho e também de assumir, talvez, a posição principal do nosso coração, da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu falo tudo isso, gente, numa posição de privilégio muito focada na nossa área de tecnologia, óbvio, né, eu acho que a gente tá falando aqui de hoje, por exemplo, em julho aqui de 2024, se você estiver ouvindo a gente aí, o mercado tá se reaquecendo, as vagas estão se abrindo novamente, talvez não no mesmo nível que a gente tinha lá em 2020, 2021, mas hoje já é uma realidade, né, que o mercado voltou a ter vagas, eu, pessoalmente, eu tenho recebido muitas propostas, né, de conversa, assim, no meu LinkedIn, que no ano passado, por exemplo, eu não recebia. Inclusive, a gente vai gravar uma parada dessa em breve. Mas o que eu quero dizer é que o trabalho é importante, sim, a gente precisa sobreviver, né, a gente, a maioria de nós, né, 99% das pessoas aqui que ouvem a gente, se não forem 100%, elas não são herdeiras, né, então elas realmente precisam trabalhar pra sobreviver, e principalmente a gente não é burguês aqui, né, ninguém é capitalista, assim, né, de ter meios de produção, se a gente parar de trabalhar durante, sei lá, seis meses, um ano, provavelmente a gente vai pra baixo da ponte, né. Então, minha dica pra você é isso, assim, né, tratar essa relação de uma forma fria mesmo, assim, e quando eu digo fria não quer dizer que você precisa ser indiferente, que você precisa ser relaxado, né, acho que é entregar dentro daquilo que se espera, né. É uma reflexão que eu faço também, né, dos modelos de performance que as empresas têm, né, se você olhar, a maioria tem essa régua, né, de abaixo das expectativas, acima, e normalmente as pessoas que são valorizadas são aquelas que fazem acima das expectativas. O que me faz pensar, né, que a gente acaba alimentando esse desejo, essa ânsia do crescimento absurdo, que também, de certa forma, ajuda a gente a aumentar o nosso padrão de vida e oferecer condições melhores pras pessoas que a gente ama. Então, acaba sendo meio que um incentivo perverso, né, de certa forma. Você acaba entrando num loop, porque você realmente quer ter acesso a coisas que talvez você não tinha antes e você talvez valorize aquilo. Muitas vezes, pra gente que nasceu, né, numa condição mais pobre, ter acesso a coisas que a gente nunca imaginou é algo realizador, né, algo que faz a gente feliz ou se completar. Mas eu sei que talvez, principalmente nesse modelo que a gente vive hoje, né, no sistema que a gente vive, isso acaba sendo mais incentivado, né, esses padrões de consumo e tudo mais. Mas eu falo de um, de uma situação mais realista aqui, né, por exemplo, acesso à educação um pouco mais de qualidade, acesso a uma comida um pouco melhor, acesso talvez a morar num lugar que talvez seja mais próximo de outros lugares que talvez a gente precise no dia a dia, mercado, enfim, escolas. Acaba que esse padrão de vida aumentando também faz a gente ficar um pouco mais feliz e ter acesso a coisas melhores. Mas no fundo, assim, né, acho que eu acredito que exista um limite que a gente precisa encontrar, né, entre aquilo que tá dentro do que a gente espera de aumento de padrão de vida com aquilo que vai causar muita dor e sofrimento, assim, né, pra gente, não só no sentido de saúde mental, mas também no quanto que a gente acaba se desassociando um pouco do círculo que realmente importa, né, que são as pessoas que a gente ama. Fala, pessoal, tudo bem? Ó, Edu aqui invadindo essa área de anúncios. Pra primeiro, agradecer você que apoia a gente lá no apoia.se barra dev na estrada. Todo mês a gente tem uma série de pessoas aí que colaboram com esse projeto, fazem ele acontecer, a edição aí pelo Léo, os serviços que a gente paga, né, pra manter toda essa estrutura. Então, eu queria agradecer muito essas 31 pessoas aí que estão nos apoiando estão lá no nosso grupo também, no WhatsApp. A gente tem um grupinho lá pra gente trocar ideia, falar de assuntos do dia, assuntos da semana, enfim, postar, o Emílio postar o look dele, enfim, aproveita se você quiser viver essa experiência com a gente lá de trocar ideia. Você contribuindo com qualquer valor, você já tem acesso ao grupo lá do WhatsApp e também participa de gravações ao vivo, né, a gente tem um software que a gente usa que quando a gente tá gravando, a gente manda o link lá pra galera poder assistir ao vivo antes da edição do Léo, então você consegue ouvir assuntos sem cortes por lá. Então é isso, muito obrigado, gente, entre lá no apoia.se e mantenha esse podcast querido sendo transmitido pra você aí toda semana, beleza? Aproveitando esse espaço, queria falar um pouco do meu projeto, People Tech, que é um clube de assinatura de conteúdo, onde toda semana, cada 15 dias mais ou menos, eu tenho postado um vídeo, um vídeo sobre práticas mesmo, de liderança, cultura, design organizacional, alguns assuntos relacionados à arquitetura de software, enfim, tudo relacionado à liderança dentro da área de tecnologia, produto e dados. Então se você quiser aperfeiçoar um pouco mais a sua gama de ferramentas aí, o seu cinto de utilidades aí de gestão, esses vídeos são pra você. São vídeos curtos, de 10 a 15 minutos, dependendo do dia, às vezes eu prolongo um pouquinho mais, mas são vídeos práticos de coisas que eu uso no meu dia a dia, nesses últimos 8 anos aí de liderança, liderando times, áreas, enfim, eu quero compartilhar com quem está começando ou quem já está há um tempo, dicas, ferramentas, práticas que eu tenho usado. Então acesse lá no link do episódio aqui, você vai ter o link pra poder assinar. Todo mês, 25 reais, você tem acesso já aos 30 vídeos que eu já gravei lá, então dá pra você assinar e também 7 dias pra você testar, se você quiser olhar o conteúdo e ver se é pra você ou não, se não você pode cancelar depois de 7 dias. Aliás, você pode cancelar a qualquer momento, mas é assim que funciona o clube de assinatura por lá. Beleza? Galera, outra coisa que essa frase, né, dessa pessoa, né, que foi dita de forma infeliz, infelizmente, não só dita, mas também é realizada, né, pelo que a gente entende ali nessa empresa que ele é dono, fala muito sobre o fato de que as pessoas, elas deveriam entregar o seu máximo, né, pra realizar um sonho, né, mas a gente já parou pra pensar, assim, não sei se você já parou pra pensar, né, mas eu fico refletindo isso, assim, eu ouço muita gente falar do sonho grande, né, inclusive foi, esse termo foi cunhado pelos três maiores bilionários do Brasil, né, que foram parte dessa fraude aí, supostamente foram parte dessa fraude aí da Americanas, inclusive tem um livro, né, deles, dos três grandes, aí não vou ficar citando nomes aqui, mas você já sabe quem eu tô falando, do sonho grande, né, é como se, é como se isso fosse tangível, né, o que eu sinto, assim, é que o que a gente chama, né, comumente, esse nome, pra ser explícito, é a ideologia, né, a ideologia do mérito, assim, engraçado, né, que não sei se vocês pararam pra pensar, mas qual é esse sonho, assim, que a gente não tem em conjunto, assim, né, o que é engraçado quando eu ouço esse termo sonho grande nas empresas, que no fim das contas o sonho grande é pra quem, né, vai ser, a gente tá realizando esse sonho de quem, porque, eu não sei, os meus sonhos, eles são muito diferentes do que a lucratividade de uma empresa, ou talvez do alcance dela, assim, no mercado onde a gente, onde a gente trabalha, onde a gente mora, onde a gente vive, ou, sei lá, nosso sonho, talvez, nosso sonho grande, né, pessoalmente falando, talvez seja muito distante de lucro para os acionistas da empresa, né, e quando eu ouço esse termo, né, me incomoda um pouco, né, esse termo normalmente vem acompanhado de vestir a camisa, de dar o seu máximo, de conquistar juntos, né, quando na verdade, né, a grande fatia do bolo nunca chega pra gente no geral, né, a grande fatia do bolo tá concentrada em poucas pessoas, e no fundo a gente despendeu um trabalho que é realmente o trabalho que faz essas empresas ganhar o lucro que elas ganham, né, o trabalho que esse é o verdadeiro trabalho no fim das contas, né, mais do que, por exemplo, esse cara esbravejou, né, por aí, que ele trabalha muito e tudo mais, no fundo são as pessoas que trabalham pra ele que fazem acontecer de verdade, né, e aí eu fico refletindo também, né, sobre o quanto que a gente deve tomar cuidado, né, de não se entregar tanto, né, ao ponto de esquecer de nós mesmos, ou esquecer das pessoas que a gente ama, a ponto de esquecer também os nossos sonhos. Meu sonho, cara, assim, pra abrir com vocês, assim, né, que tá, você que tá ouvindo esse monólogo aqui, né, meu sonho é que meus filhos sejam felizes, assim, né, e felicidade é uma coisa muito singular, né, tipo, cada pessoa entende felicidade como algo específico, né, o meu sonho de felicidade é poder, daqui a alguns anos, eu conseguir ter as minhas crianças aqui comigo, né, aí depois jovens, adultos, e que eles consigam ser felizes também, né, que eu consiga também potencializar essa felicidade deles, que eu consiga ver os dois, né, tanto a Maria Eduarda quanto o João, o João tá com quase dois anos agora, minha felicidade, meu sonho grande é ver os dois felizes, né, é muito mais simples, talvez, do que, não sei se mais simples, mas é muito mais complexo, mas muito mais bonito pra mim ver isso do que uma empresa conseguir os seus objetivos de lucro, né, então eu faço essa essa chamada pra você também, né, pra fazer essa reflexão, qual que é o teu sonho grande, assim, que não envolva o trabalho, né, que coisa que você tá perseguindo pra você e talvez pros seus, né, eu tenho um sonho também disso, assim, de que talvez no mundo que os meus filhos vivam a gente consiga talvez sair um pouco, né, desse paradigma de egoísmo que a gente vive hoje, que a gente consiga superar, né, esse sistema que a gente vive hoje, onde cada vez mais cada um pensa em si, o sonho que talvez eles vivam, né, esse momento onde a gente como sociedade, como mundo, consiga vencer talvez essa muralha do egoísmo e que eles sejam felizes de verdade, né, consigam viver e serem felizes, assim, é complexo isso, parece intangível quando eu falo isso e talvez é muito mais fácil você dar lucro pra uma empresa com o seu trabalho do que talvez vê a felicidade dos seus, né, mas às vezes a gente acha que o nosso trabalho em excesso ou o nosso gás a mais que a gente dá no dia a dia, ele talvez seja sinônimo de felicidade ou realização. Então eu convido você a refletir também sobre isso, né, você que tá me ouvindo e tá me aguentando falar até agora, que você talvez faça essa reflexão, assim, e tente fazer uma pausa, assim, pra você pensar realmente naquilo que você acha que pode ser um sonho pra se realizar. Eu sei que muita gente tem sonhos mais materiais, assim, tá tudo bem, né, conseguir uma casa, talvez comprar o seu carrinho, enfim, eu sei que tem diversos tipos de sonhos e eu respeito muito, assim, quem também busca isso, que eu sei que é muito difícil você conquistar essas coisas, né, principalmente porque a maioria, gente, de nós aqui, né, você que tá me ouvindo, provavelmente veio de uma origem que não é, não é perço de ouro, assim, né, acho que poucas pessoas tiveram esse privilégio de conseguir ter os pais com uma condição financeira bacana o suficiente, eu sei que mesmo os que conseguiram não são pessoas ricas, né, não são pessoas que são milionárias, assim, e ainda precisam trabalhar, né, então, meu ponto é esse, assim, você fazer essa reflexão e tirar um pouco o trabalho, né, dessa discussão. Eu não tô fazendo aqui uma apologia a não trabalhar, tá, gente, por favor, me entenda, assim, eu gosto muito do que eu faço, né, esses últimos oito anos eu tenho feito gestão de pessoas, no geral, né, gestão de tecnologia, e é muito legal ver, assim, né, um pouco do resultado do meu trabalho e tudo mais, eu acho que a importância, né, de ter pessoas gestoras que tenham um olhar mais humanizado, que consigam realmente se conectar com as pessoas de verdade, né, que falem de produtividade não no sentido de colocar as pessoas trabalhando em excesso, mas que façam que o trabalho seja inteligente, então, enfim, eu queria trazer esse ponto pra você refletir e não pra que você faça essa, talvez, esse apelo ao não trabalho, né, eu acho que nós, dificilmente, eu, eu falo por mim, talvez, mas, talvez você que tá me ouvindo ainda, não sei se compartilha do mesmo, mas dificilmente a gente vai chegar numa posição um dia que não vamos precisar trabalhar, é tão realidade isso que a gente vê, né, pessoas que, de muita idade, que já trabalharam anos e anos, né, com essas reformas de previdência que rolaram lá em 2018, 2019, perderam, né, acesso à aposentadoria, ou agora também uma discussão de, de que a aposentadoria não ser corrigida, né, pela inflação, então, o quanto que talvez, talvez, no futuro aí, né, quando a gente ficar mais velhinho, mais velhinha, talvez a gente até precise trabalhar ainda, né, então, enfim, é uma discussão que tá rolando agora e que também me faz refletir, eu tô chegando nos meus 40 anos, então, eu tô começando a pensar um pouco mais nessas coisas, principalmente porque, enfim, a gente quer viver bem nossa idade, né, nossa meia-idade, digamos assim, pra velho, né, então, é uma coisa que eu fico pensando com mais frequência agora. Mas pra fechar, galera, eu queria, além de tudo mais, eu queria trazer essa reflexão pra gente, principalmente agora, e aí, trazendo até em primeira mão pra você que tá me ouvindo aí, eu tô deixando a empresa que eu trabalho agora, vou começar em outro desafio no dia 22 de julho, mais ou menos, depois se quiser saber aí quais são as empresas, me siga lá do, no LinkedIn, pode me procurar lá, mas eu acho que uma das grandes motivações, né, pra eu deixar, né, o lugar que eu tô hoje, foi exatamente isso, assim, né, uma exigência de dar o seu 200%, né, quando eu já fazia o meu 100% muito bem, assim, né, eu consegui, junto com o meu time, junto com a galera que trabalhou comigo, né, a galera conseguiu entregar resultados, assim, incríveis, né, a gente bateu nossas metas, a gente evoluiu a nossa, a forma como a gente era visto, né, dentro da empresa que eu, né, acabei deixando, né, agora posso falar no passado, e mesmo assim, né, havia uma exigência muito grande, assim, de entrega ao máximo, né, então, coisas muito além do que é o normal, assim, né, então, uma dica que eu dou pra você também, né, não caia nessa armadilha de trabalho em excesso, não responda mensagem em férias, né, você tá de férias, primeiro que por lei, se a empresa faz isso, ela é passível de te pagar esse dia em dobro, ainda é uma multa, e além de tudo isso, né, é um pouco, parece muito exploração, né, você pensar que você tá no seu período de descanso, né, e que alguém tá te mandando mensagem, então, essa é uma das coisas que eu peço pra você ficar atento, atenta, né, de não se entregar a esse tipo de coisa, fora as coisas assim que eu acho que vão se acumulando, né, ao longo do tempo, assim, de você ter um trabalho super microgerenciado, ser acompanhado de perto, até a forma como você tem que escrever, né, a pessoa passa, então, esse tipo de coisa eu vivenciei muito e eu espero que você que tá passando por isso, tente evitar e ter consciência, assim, né, de lugares assim que estão nessa vibe, então, antes de entrar nesses lugares, faça as perguntas nas entrevistas, converse com outras pessoas que trabalham nessas empresas, pra você ir pra um lugar que talvez seja menos complexo, assim, em termos de exigência do seu 200% ao invés daquilo que tá dentro da sua condição de 100% ali de entrega. De novo, eu falo isso porque não foi uma experiência boa pra mim, né, tive impactos, assim, de saúde mental, sei lá, fiquei com algumas crises de ansiedade, nervoso, né, meu humor se alterou muito, aspectos da minha saúde física também foram comprometidos, por isso que eu decidi fazer esse movimento, então, convido você também a, se você estiver enfrentando, né, uma situação assim, ainda mais que você tá, talvez, se você estiver, empregado ou empregada, que é o melhor momento de você procurar um lugar melhor pra trabalhar, não fique submetendo a isso, esse é um convite que eu faço, trazendo aqui a minha experiência, né, de buscar lugares que vão exigir de você aquilo que é esperado e não muito mais além do que é esperado, na maioria das vezes eu posso cravar com base na minha experiência, quase 99% das vezes isso não vai ser reconhecido, qualquer outro ponto vai ser usado ali como forma de depreciar seu trabalho e você vai voltar a ficar dentro das expectativas, então, meu conselho, né, com base nessa experiência e até ouvindo essa frase totalmente indigesta, né, desse rapaz, né, que viralizou aí na internet mais uma vez, né, aliado a esses conselhos, queria deixar com você essa reflexão, desculpa esse monólogo grande, né, mas queria abrir com vocês aqui meu coração de coisas muito pessoais minha mesmo, é uma forma talvez de, falando essas coisas também, de eu desabafar, fazer uma terapia aqui em grupo, mesmo que eu esteja gravando sozinho aqui na minha casa, mas eu sei que você que tá me ouvindo aí também deve estar recebendo essa mensagem, esse áudio, né, essa conversa e fique à vontade também pra me chamar no LinkedIn, pra, de repente, mandar uma mensagem pra gente lá nas redes sociais no arroba dev na estrada, compartilhar um pouquinho do que você refletiu, né, nesse episódio, pra mim vai ser muito importante também ouvir pessoas que talvez estejam ou passaram ou estejam nesse momento e talvez queiram trocar figurinha, então, enfim, queria trazer pra vocês essa reflexão, e agradecer mais uma vez você que escuta a gente há alguns anos, o Dev na Estrada sempre teve essa intenção, né, de ter essa essa conversa aberta mesmo e franca e de coração mesmo, né, de abrir os nossos corações aqui, nós somos pessoas normais, né, a gente não tem nenhum superpoder, a gente também é trabalhador igual você que tá ouvindo a gente, então, esse é o intuito do Dev na Estrada, ser mais humano, ser mais próximo de quem tá com a gente no dia a dia e acho que é isso, queria deixar essa mensagem pra você e dizer que nos próximos episódios provavelmente a galera que tá hoje como host no DNA vai voltar aqui a gravar junto e aí vocês vão parar de ficar ouvindo só a minha voz no monólogo e curtir os episódios mais técnicos e outros tipos de conteúdo que são voltados pra você que é trabalhador da área de tecnologia. Beleza, gente? Então é isso, agradeço demais, mais uma vez, todo mundo que tá apoiando a gente no apoia.se barra dev na estrada qualquer doação é muito bem-vinda hoje a gente tá com 36 pessoas e agradeço de coração você que apoia a gente e qualquer quantia você já consegue acessar a nossa comunidade lá no WhatsApp a gente troca muita ideia lá troca muitas figurinhas saem vários episódios a gente queima muita pauta lá mas também surgem ideias muito bacanas de episódios então se você quiser contribuir e acessar o grupo lá, a comunidade entra lá no apoia.se barra dev na estrada siga a gente também todas as redes nós estamos lá com o arroba dev na estrada e é isso, minha gente mais uma vez agradeço e até o próximo episódio e é isso, minha gente é isso, minha gente Editado por Aerolitos, edição inteligente.